Ficamos sem o Xbox e agora... Que porra é essa, cara? Não, 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 vamos lá. Caralho, roubaram o Xbox do Aleptecos, cara. Caralho, react. Já tem vídeo pra amanhã, já. Esse vídeo é um pouco complexo. Não, vamos lá. Antes de começar o vídeo, pro senhor Ariel, que é meu parceiro aqui pessoal, Ariel, o Pequeno Sereio, e o Aleptecos. Pra que vocês querem Xbox, cara? Não serve pra porra nenhuma essa merda. Caralho, a NVIDIA já deu uma 4.090 pros caras. Pra que vocês querem o Xbox, cara? Não, pra ter a experiência real do Xbox. Porra, nem a própria Microsoft usa o Xbox no xCloud. Usa PC. Ninguém usa o Xbox, cara. Caralho, eu entendo a Microsoft, cara. A Microsoft deu um um Xbox pro Home Infinito porque na época eles não tinham PC. Aí deu pra eles, entendeu? Aí depois que viu que a NVIDIA deu uma placa de vídeo pra eles, ele falou, não, 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 não. Me dá esse videogame aqui. Nossa, porra, vai servir de peso de porta. Igual era o Xbox do André. Porra, o Xbox não serve pra nada, cara. Pra nada. Ah, o PlayStation serve. O PlayStation serve pra jogar o exclusivo novo. Só serve pra isso, cara. Tá tudo uma merda esses videogames. Porra, é o trampo deles. Tem que investir, só comprar um. Vou comprar um Xbox pra quê, cara? Não serve pra nada. Exo. Sejam bem-vindos a mais um... Xbox é um custo-benefício bom. Ah, é agora que tu não pode mais comprar o PC no Ali? Talvez. Mas mesmo assim, não compraria não, cara. Vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel e junto com a Leaptecos, nós vamos fazer esse vídeo apenas pra poder nos comunicarmos com o nosso público pra vocês entenderem pra onde vai a nossa cobertura de Xbox a partir do momento que hoje o Xbox Brasil pediu o nosso console de volta. A gente vai explicar isso tudo. Cara, isso é inafocin'creditável. É inacreditável. Aí, sabe aquele vídeo que eu te dei? Sei, pô. Então, devolve aí. Caralho. Pô, já há três anos comigo já, eu uso campeão essa porra. Caraca, é inacreditável isso, cara. E se a gente tivesse falado? Porra, eu já vendia aquela merda, não servia pra nada. E aí? Será que aquela... Aquela menina biquíni, Isadora, Isadora, ela devolveu também? Será? Ou foi só o do Combo? Empréstimo? Não, caralho, mentira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Exatamente, a gente vai explicar toda uma timeline aí, mas antes... Caralho, o Alepteco está no estúdio do Combo, olha lá. Seguinte, é... No começo da geração, né, nós tivemos aí... Caralho. Porra, os caras vão encher o saco do Ariel, cara, palhaço Peniswise. Vai dizer que ele nunca usou o Xbox e agora tá passando pano pra comunidade. Aí vai o Duffy falar que o Ariel é o cara mais sujo. Engraçado que eles só pegam no pé do Ariel, não pegam no pé do Alepteco, né? Caralho, meu Deus do céu, cara. Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o prazer de recebermos os jogos, os consoles das duas empresas, né? PlayStation e Xbox, que a gente agradece o tempo inteiro por termos acesso a esses aparelhos. E a PlayStation, ela mandou pra gente como uma doação, né? O console veio e ficou. O Xbox mandou, na época, o Xbox Series S e X, os dois. O S, inclusive, no começo, vocês podem perceber que tem conteúdos aí de comparações gráficas. Até fiz um do Hitman, que eu pude jogar nele também. E depois, eles já tinham me avisado na época que eles iam pegar de volta, porque eles queriam atender outros veículos pra eles terem acesso ao Xbox Series S ou X. E eles pegaram o Series S de volta na época, porque no contrato da Xbox dizia que era um empréstimo. E isso perdurou até agora. E o Xbox Series X, ele ficou com a gente. E, sinceramente, a gente pensava que ele nunca mais ia voltar, porque a gente vem fazendo uma cobertura de diversas coisas aqui no Combin Finito. Inclusive, o Forza Motorsport foi revisado no Series X. Assim como alguns outros jogos multiplataformas, eu também pego pra jogar no Series X e fazer comparativos, lives. Joguei muito Kidder Extinct também com a galera. Inclusive, falamos ontem sobre o aparelhinho que não... Ah, maluco. Olha, eu não devolvo não, cara. Não devolvo. Não devolvo. Fala assim, só se tirar de todo mundo. Vai tirar do BR também. O BR tem três, né? Ele recebe e também compra. O pessoal fala que ele... Não, contrato da minha caceta. Eu nem assino. Contrato. Ah, contrato na casa do cara. Pedi a porra do negócio de volta três anos depois. Tá passando fome, esses merda? Esses caras pegam essas porra pra vender, cara. A Microsoft nem sabe dessa merda. Não vai mais funcionar, porque eu jogo no Series X utilizando... André que sabe como é que funcionam essas mídias aí, o Papa Harder. Ele que sabe. Controles diversos que eu uso jogos de luta, enfim. Então, hoje, é... Nós estamos fazendo esse vídeo pra que vocês possam entender que nós vamos continuar fazendo nossa cobertura de Xbox. Porém, utilizando os nossos PCs. Nós temos... Cara, o Xbox é inútil, cara. O Series X é inútil. É inútil. E a própria Microsoft fez com que ele se tornasse a porra mais inútil do mundo. O que esses caras fizeram com o videogame? Os caras conseguiram destruir o console, cara. Eles pegaram de volta pra pagar a Activision? Faltou dinheiro? Graças ao nosso trabalho e ao apoio que vocês dão pra gente. Uma grande parceria com a NVIDIA e o Xbox hoje ele é um ecossistema, né? Então, como a gente não vai ter agora um Xbox com a gente e no momento nós não podemos comprar um novo... Ah, mas vocês... Um veículo de imprensa, o Combo Infinito é independente. Nós não temos patrocinador... Caralho, Ariel. Nessa hora, você tem que mandar assim... Eu não vou comprar um Xbox porque ele não serve pra porra nenhuma quando você tem uma parceria com a NVIDIA e tem uma RDX 4090. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Vai jogar dinheiro fora. Nós não temos uma grande... Água Mineral, para de concordar comigo aí sem ser Prime, hein? Os caras acham que a gente é rico. É rico, é. Mas não é não, viu, gente? Pô, rico eu sou. Mas também não tenho Siris X. Tenho S, que agora eu vou fazer trade. Vou vender. O cara é rico, filho. Rico? E não tem o Siris X. Por quê? Porque, caralho, é uma merda. É jogar dinheiro fora. Não, não, família. Eu não sou rico sozinho, não. Somos ricos. Porque é com o dinheiro de vocês, caralho. Entendeu? Sintam-se incluídos aí na minha riqueza. É da tribo. É, tudo da tribo. Vamos lá. É, né? A gente depende de muita coisa pra trabalhar e tal. Mas, bom, vamos lá, né? Acho que é um posicionamento que a Microsoft tem o direito de ter, tá? Tipo, se eles quiserem muito pelo contrato, né? Foi um empréstimo e eles podem, né? Pedir de volta a qualquer momento. E a gente não tem uma super comunicação com eles, mas até o presente momento, né? Sempre fomos ouvidos e, dessa vez, eles apenas nos comunicaram e tá tudo certo, né? Estratégia deles. A gente não tem muito o que fazer. E eu até sei que vai ter muita gente comemorando essa atitude, né? A gente não vai parar de criticar. Porra, eu vou comemorar o Aleptekos que agora vocês não vão precisar mais gravar vídeos em 30 quadros, cara. Caralho, agora é só 60 quadros com, caralho, é... 4K, ambiente ocluso, Mesh Shader. Não tem mais essa porra. Pera aí, vai testar o game em toda a sua plenitude. Devolva essa... Ah, não, eu meti. Não, não, não. Não vou devolver, não. Falar, ah, não, 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 não. Vai tomar no... Porra, eu ia zoar demais, cara, se eles me pedem essa porra de volta. Ah, mas eu ia zoar muito, cara. Eu ia fazer igual o Tiff, fazer um vídeo tacando... Fazer igual o Nando Moura que tacou fogo nos livros do Olavo. Ia tacar fogo no Xbox. Falar assim, caralho, essa porra não serve pra nada, cara. Vou tacar fogo nessa merda. Vamos lá, vocês não me pediram de volta? E ainda junto com o contrato. Vou tacar fogo nessa porra. Sério mesmo. Ou então, melhor, eu dava pra uma criança. Dava pra uma criança. Não, pega o teu maior Xbox. Não, 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 não. Não vou devolver vocês, não. Não vou devolver. Ah, mas tá no contrato. Me processa. Foda-se. Não, o Bolho gosta do Mario. É, eu nem assinaria esse contrato pra começar assim. Tu pega a placa de vídeo com quem for. A NVIDIA manda a placa de vídeo pra você e fala assim, a Bauta, você tá recebendo a placa, a placa é sua. Se você quiser vender amanhã, vende. Só vai ser escroto se tu fizer isso, mas é tua. Cara, meu Deus do céu. Os caras estão aqui, passando fome? Será que o aumento do Series S foi pra... pra poder pagar os caras da Xbox Brasil? Aliás, quem são os caras da Xbox Brasil que ninguém sabe? A Microsoft e o Xbox jamais. E nem a Sony. Quando a gente achar necessário. A gente nunca vai deixar de elogiar a Microsoft jamais quando a gente achar necessário. Porra, mas é muito difícil a Lepterra se elogiar a Microsoft, cara. Nos últimos anos aí, eu elogiei a Microsoft com o quê, cara? Com Forza? Só o Forza agora. Qual foi o outro elogio que eu fiz da Microsoft? Ori. Ok. Mas qual? Quantum Break? Mas Quantum Break é de 2008, sei lá. 2013? Plague T não é da Microsoft. Gears é uma merda. Psychonaut 2 também não é da Microsoft. Olha, Microsoft, olha, cara. Olha, é inacreditável essa merda. É inacreditável. Então, isso não muda em nada a maneira com a qual a gente vai tratar a empresa. Absolutamente. Vocês podem ter certeza se pode ter uma ou outra pessoa que fala ah, agora eles vão ficar magoadinhos. Não. Jamais. A gente vai elogiar e criticar se a gente achar necessário. Não vamos mudar em absolutamente nada. Eu só critico mesmo. Não tem nem porquê. Tem nada para os nossos posicionamentos. Porque se a gente não fizer o que a gente acredita, meu, a gente fecha o canal e vai fazer outra coisa. Exatamente. A gente só está aqui para falar o que a gente pensa. Exatamente. Só para isso. A gente desagrada muita gente e a nossa intenção nunca foi agradar todo mundo. A gente sempre vai dizer o que a gente acha certo. Tanto que muitas vezes... Eu não sei se eles desagradam todo mundo. Desagradam o Peniswise e ser maluco aí que são chatos pra caralho. Se ele fala mal do Xbox ele desagrada o Duff. Aí ele fala mal do Playstation e desagrada o Game Sem Regras. Aí ele fala mal dos dois desagrada o Peniswise. O Peniswise sincero fica bolado. Eu e o Ariel a gente diverge. O Ariel acha o X e eu acho o Y. Do mesmo assunto. Sim. Independente seja empresa, seja indústria, seja jogo. A gente tem opiniões às vezes diferentes. Às vezes elas são às vezes conflitantes às vezes não. A gente não vai parar com isso. E nunca vamos parar. Assim como também com o Playstation, com o Nintendo. a gente nunca vai deixar... Caralho, sabe o que é mais bizarro, cara? Tipo assim, pô, vamos precisar pegar o teu Xbox. Não vai fazer a menor diferença, cara. A menor diferença. Tá ligado? Não vai fazer a menor diferença. ...de falar o que a gente pensa. Porque o nosso canal é sobre isso, né? A nossa opinião às vezes ela é forte, ela é ácida, mas é a nossa maneira. É a maneira que a gente tem de, se preciso, tocar na... Caralho, o Xbox é tão merda, cara, que às vezes sai jogo no PC primeiro que no Xbox. Tipo... O... Flight Simulator, Age of Empires 4. É vergonhoso demais. Gears, Tatics... Tudo saiu primeiro no PC, cara. Na ferida. Se preciso, fazer. Mas é tudo jogo de teclado. E essa desgraça não suporta um teclado, não? Suporta. Então, caralho, tem que sair junto. XYZ. Foi o que a gente fez durante esses últimos dias todos com relação ao valor do Series S. É, o Death Stranding saiu no Game Pass do PC e não tinha no Xbox. Com essa questão do bloqueamento, do bloqueio dos aparelhinhos para jogar games de luta. E se a gente tiver que criticar, a gente vai criticar. E é de forma construtiva. É para você poder tentar buscar uma marca melhor para o consumidor que adotou a marca e um mercado brasileiro de games mais saudável. Então, se a gente não fizer isso, é o que a Leptex falou. não tem porquê a gente estar aqui, tá ligado? Exatamente. A gente não vai ficar fazendo um conteúdo à toa. O público precisa entender uma coisa. Independente se você gosta ou não da gente, aí é tipo, vai de você, né? A gente não está aqui para agradar todo mundo. A gente está simplesmente dando a nossa opinião sobre videogame. Pô, eu estou aqui para agradar todo mundo, mas não consigo agradar ninguém, cara. É uma dica. doa a quem doer. A gente deve satisfação para o nosso público, né? Porque justamente o que aconteceu... Eu só devo satisfação para os primes e para os membros do canal, mais para ninguém. Pode estar gerando, tomando proporções que fogem do nosso controle. É, aí temos que fazer a linha do tempo melhor, aí só para não confundir a galera, né? O que a Leptex está dizendo é porque é o seguinte, depois que a gente comunicou isso hoje no Twitter, mais precisamente um post que eu fiz, e eu só fiz esse post depois que a gente conversou por muito tempo daí e eu, porque começaram a dar a entender que o que... A Microsoft tinha tirado porque eles reclamaram do preço e do negócio, quer ver? O que estava acontecendo era uma represália. Por nós termos falado dos preços, sendo críticos ao preço, e aí, cara, não tem como não ser crítico a um aumento de preço de quase mil reais. E não é isso que está acontecendo. A gente tem um console com a gente que é emprestado e eles poderiam pegar a qualquer momento. Em nenhum momento nós falamos por aí nas redes sociais que isso era uma represália. Então, que fique muito claro que isso tudo... A gente não citou isso daí, o público, mas é uma... Assim, enfim, as coisas fogem do nosso controle, né? Sim. A gente não tem como que todo mundo entenda certas interpretações. Caralho, não, vamos lá, agora... Não, vamos lá, sério. Sério mesmo. Sério, não é boa. Se fosse comigo, eu ia falar o seguinte, caralho, beleza. Ok, vocês pediram o videogame de volta? Eu vou dar o videogame de volta. Mas o que vocês vão fazer com esta merda? Sério, diga pra mim. Não, eu quero que vocês sejam honestos comigo. O que vocês vão fazer com essa merda? Vai dar pro BR? É, pode ser que dá pro BR. Vendendo mercado livre. O timing, ele converge, ele sugere. O timing é ruim. A gente não falou isso em momento algum. E também não queremos dizer que, não queremos dar a entender que essa é a questão, tá ligado? É mais ou menos por aí. O nosso intuito é... Como é que fica, então, a cobertura de vocês de Xbox? Novamente, nós temos dois PCs muito bons graças à nossa parceria com a NVIDIA. Inclusive, com o torneio de Mortal Kombat que eu acabei ganhando lá na BGS, a Samsung, que eu tô usando pra jogar, tem também o aplicativo da Xbox que dá pra eu poder testar os jogos e tudo mais, caso, por algum motivo, não esteja no PC. Eu acho difícil acontecer, mas também dá. Então, eu comprei o Backbone lá, dá pra eu jogar também dessa forma. Enfim, faz muito tempo que a gente vem falando que... É. Vou testar o lançamento da Microsoft aqui no celular. Faz muito tempo que a gente vem falando que o Xbox é mais do que um console, ele é um ecossistema. E a partir do momento que nós não temos o aparelho, por enquanto, ele tá aqui ainda, né? Inclusive, o Xbox tá sempre aqui na minha frente, porque ele fica do lado de tudo que eu tô usando aqui pra que eu justamente fique trocando os meus cabos o tempo todo pra eu poder colocar e jogar nele também. E nesse aspecto, a gente tem um momento que é diferente. A gente não esperava que isso pudesse acontecer. A gente tem um aparelho que a gente vinha contando e agora não tem mais, né? Pelo que vai rolar, eles vão pegar de volta. Mas, novamente, o que a gente quer deixar claro pra vocês é a cobertura de Xbox continua. Nós mantemos um ótimo relacionamento com eles. O que eles dizem que eles vão... Normal. O que eles dizem que eles vão... Caralho, o que esses caras pensaram? Assim, pô, vamos pegar o Xbox dos caras e... Ok. Ninguém vai achar isso bizarro. Caralho, olha, eu não sei o que eu faria, não, mas eu queria que tivesse acontecido comigo, cara. Eu queria que tivesse acontecido comigo essa porra. Caralho, o que ia dar pra zoar dessa merda? Puta que o pariu, cara. Caralho, ia dar pra zoar muito essa porra. Caralho, não é possível, cara. vão pegar de volta pra que possa passar pra outro veículo de imprensa ou veículo de criador de conteúdo pra que também possam gerar conteúdo. E que veículo? O que é essa merda, cara? Todo mundo tem um PC, cara. Quem é o veículo? O que é essa porra? E outra, não tem nem outro veículo. É o Combo Infinito, o mago David Jones com aquele flow lá, o inimigo que é uma merda, e mais quem? IGN, que é outro lixo. Não tem mais ninguém em Paladino Taxi Box. O Voxel, o Voxel não é o inimigo? O The Enemy? Leãozinho da Central? Meu Deus, cara. Mas, de certa forma, tira a ferramenta do Combo Infinito. A gente não consegue, por exemplo, nesse momento, falar pra vocês, por exemplo, no próximo lançamento, como é que ele joga no console, como é que ele roda no console. A gente só vai ter a percepção dos PCs. E é a percepção única de como o jogo é, e não de como o jogo roda no console, né? Querendo ou não, nós temos nossa comunidade que pode chegar pra gente, comunicar pra gente como é que um jogo tá rodando no videogame também. Não é a mesma coisa, mas a gente sempre conta com vocês também. Nós não temos como hoje pegar um Xbox. Talvez não seja uma prioridade pra gente no momento, porque nós temos como rodar os jogos do Xbox no PC. Então, vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos. Eu acho que a Microsoft fez isso pras pessoas perceberem que você não precisa do Xbox. Você pode rodar no PC, na televisão. Tipo assim, faz um vídeo aí, Ariel. O cara que tinha o Xbox e agora não tem mais o Xbox, mas ele pode rodar todos os jogos do Xbox. Até melhor que o Xbox. É isso. Quem sabe futuramente a gente até, né, bem sim, adquirir um. Eu acredito que isso enriqueceria o nosso conteúdo. Nossa cobertura. Passou um mosquito. Caramba, velho. Isso enriqueceria bastante o nosso conteúdo, né? Bola pra frente, isso não vai mudar em absolutamente nada a maneira com que a gente lida, com que a gente faz o nosso conteúdo. Beleza? Então, pra quem comemora essa situação, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E pra quem lamenta, também não vai mudar nada. Pediram o console do Enes também, o Gotikose? Nada, podem ficar tranquilos. O não vai mudar nada não é desfazendo do videogame também, tá? É apenas pelo fato que a gente tem ferramentas. Caralho, o Enes vai meter o pau no Xbox, eu acho. Mas o Enes, ele tem alguma coisa com a Microsoft. Ele fez vídeo xingando? Ai, caralho. Não, eu quero ver, eu quero ver. Ele já tá chutando o pau da barraca há um maior tempão, é, né, Yes, cara? Por causa disso. Entende? A gente vai continuar sendo direto e reto do mesmo jeito. A nossa maior preocupação aqui é deixar muito claro. E vocês podem ver tá público lá no meu Twitter e no do Alepteco. Nas duas formas que nós postamos. Em nenhum momento nós postamos que isso foi uma represália. E esse vídeo também é o nosso statement, né? Oficial da parada. Em nenhum momento nós falamos que isso é uma represália. Mas estão associando o nosso post pra levar pra gringos, pra todo mundo que tá tentando saber o que tá acontecendo, porque tá todo mundo mandando DM pra todos os lados, marcando a gente como se fosse uma represália, né? É óbvio que o time é ruim. Cara, olha só. Eu vou falar uma parada que eu posso estar completamente errado. Mas pode ser que a Microsoft tá acabando com essa Microsoft Brasil aqui. Tipo assim, deve estar querendo mandar os caras embora. O nego vai pegar essas porras pra vender tudo. Sei lá. Não sei não. Tipo assim, coisas na minha cabeça. não duvido nada também. Vamos ver o Detonando Geek. Detonando Geek. É esse aqui? Não, esse aqui é do Aida. Esse aqui é God Cause. Não é esse aqui? E aí, galera. Beleza? Eu vi um vídeo agora do... Foi o Como Infinito, né? Isso. Galera, do Como Infinito que postou um vídeo falando que a Xbox pegou de volta os consoles deles. O F e o X. Foi isso mesmo? Foi. E tá surgindo aí que a Xbox tá pegando de mídia e de influencers que deu e tal. Enfim, a gente recebeu um Xbox Series X aqui do canal Microsoft. Aqui é o DG. Vem pegar essa porra. Vai pagar todo o vídeo que a gente anunciou dessa merda nesse console. Você vai pagar cada vídeo do Xbox Series X. Vem pegar aqui. Pode vir. Não tem problema. Tá disponível pra você. A gente recebe aqui ajuda dos usuários e com certeza absoluta em cinco dias a gente compra outro Xbox Series X. Não compense mais comprar pelo jeito. Mas manda aqui. Pode mandar um e-mail pro DetonandoWeek DetonandoWeek arroba gmail.com Manda a Microsoft Brasil. Pede de volta. Tá bom? Eu só quero que vocês paguem cada vídeo que saiu do Xbox Series X no canal. Pagando essa merda pagando o publish pagando a brand que fizemos a gente vai tocar sem nenhum problema não tem problema nenhum. Manda o pix e o pedido. Tá bom? E se a empresa resolveu mudar a estratégia e mandou que se for do Brasil pau no cu dela. Não fode quem tá trabalhando. Os caras estavam trabalhando. Os caras estavam trabalhando e vocês tiram a porra do console deles. que putaria é essa? Vai tomar no cu essa porra que trata influência que nem lixo. É! Cês acham que é fácil? Todo mundo fala é inata recebe de graça. Olha a merda aí os móveis que tão trabalhando com empréstimo, mano. Cobra aqui, Microsoft. E paga o royalty dos vídeos. Por favor. caralho, olha cara, sério. Poucas vezes eu vi uma coisa tão ridícula assim, uma empresa fazer uma coisa tão ridícula, cara. Trabalhando forçou. Pô, não, cara. Não fala isso não, cara. Não fala isso não. Pô, os caras fazendo trabalho sério, ó, cara. Caralho, cara. Meu Deus do céu, cara. Que que esses merda? Quem são esses merda, cara, do Xbox BR? Quem são esses caras? Faltam uma hora pra gente pegar todos os consoles. Cara, tem alguma coisa rolando na Microsoft Brasil, cara. Eu não duvido nada que a Microsoft seja que tá dando um pé na bunda de geral. Deve tá trocando de empresa que faz a mídia da Xbox aqui. Alguma porra tá acontecendo, cara. Devem tá zarpando do Brasil. Olha, eu não duvido não, cara. Eu não duvido que esteja zarpando do Brasil, não. É o Chief sempre meteu o pau na Microsoft Brasil, né? Cara, mas olha, Microsoft Brasil, um bando de filha da p***a, Sony do Brasil, o Playstation, um bando de filha da p***a também. Não lembra do cara? Eu mostrei pra vocês o e-mail que eu falei do cara, da... Que... Quando saiu o Gran Turismo, aí eu tirei as paradas que eu falei porque me pediram pra tirar. Porque, tipo assim, foi uma pessoa que me indicou, né? Então, aí o cara falou assim, pô, cara, que isso? Eu falei, não, beleza. Eu vou tirar por você, né? Por você. Que eu apaguei. Saiu o Gran Turismo e eles mandaram chave pra todo mundo. um mês antes. Aí, pra mim, eles mandaram uma porra pra fazer um post do Dia das Mulheres. Das Mulheres Game, ó. Precisamos que você faça um post nas suas redes sociais, no YouTube, não sei o que lá, falando das Mulheres Game, do Dia da Mulher. Então, eu falei assim, porra, tá saindo o Gran Turismo agora, todo mundo recebeu essa porra e vocês vêm pedir pra mim pra eu fazer um post do Dia da Mulher? Caralho, me manda a chave da porra do jogo. Foi exatamente isso que eu respondi. Eu mostrei pra vocês aqui uma vez na live. Aí, o cara respondeu assim, ah, não, a gente até pode mandar o jogo se você fizer um conteúdo bacana. Aí, eu falei assim, cara, eu pensei assim, eu pensei assim, cara, enfia essa porra na bunda, filho da puta. Mas, eu falei assim, cara, não precisa não, eu já comprei. Olha, a melhor coisa que tem é você não dever absolutamente nada pra ninguém. Ninguém. Porra, você não tem noção de quantos e-mails eu recebo por dia de proposta. O Tô Adão aqui, minha esposa, fica louca. Pô, mas eu tenho que fazer parceria. Eu não quero fazer parceria com ninguém. Não quero. Não quero fazer vídeo pra ninguém. Se nego fizer uma proposta igual a do Wilson Nunes lá, 200 milhões, aí, beleza. 200 milhões, 200 milhões. Então, fecha. 200 milhões eu faço. A própria Gigabyte aí falou que tava dura, que queria mandar uma 4.080 pra empréstimo. Pra eu fazer uns vídeos. Falei assim, cara, olha, eu gosto de Gigabyte porque eles já me mandaram várias paradas pro canal. Falei, porra, se vocês mandarem o correio pegar aqui em casa, ok. Ah, não, tu vai ter que levar no correio. Então não. Não, no correio eu não vou. Baltar é rico, pode se dar esses luxos. Não, não é isso não, cara. Tipo assim, quando a NVIDIA quer mandar uma parada, é uma parada que eu quero. Entendeu? É uma parada que eu poderia simplesmente comprar aqui no canal. Foda-se, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu quero. E é tipo assim, é uma parada que eu gosto de mostrar pras pessoas. Agora, quando são coisas que, tipo assim, propaganda de alguma coisa, de um... Tem, cara, recebo uma porrada de e-mail todo dia. Tipo assim, coisas que eu quero já é foda. Agora, coisa que eu não quero fazer só por dinheiro, olha, é uma pica. É uma pica. É uma pica. É uma pica.